Início da rodada E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez Mais um videozinho aqui de captura bandeira para vocês, mano E hoje eu estou aqui na salinha do Elias Fer novamente, mano Olha ali, ó 5-13 Vamos lá Ah, e eu estou jogando aqui com a... Opa, caralho É, você vai tancar a minha loja Estou usando a S2000 do Blackland O inimigo atingido Faz o Pix Sobe, vem, vem, vem Agora você Meio de... Nossa, não deixou red ainda Opa, obrigado Ah, legal, ele avanceu É, estou usando aqui a S2000 do Blackland Cara, eu gosto bastante dessa arma, mano Sempre gostei dela, apesar de não usar muito É da hora pra caramba Olha o Elias Fer aqui, ó E aí, mano, de boa Entendido 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 Espera aqui O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso A metade, obrigado O cara aqui? Não, embaixo eu acho Ah, veio o cara na torre, ali ó Ai mano, os cara usam tanta proteção, né velho Início da rodada Morreu lá Ah mano, os cara só joga da torre, olha lá e fica parado na torre, mano Olha lá o outro subindo também de novo Início da rodada Pelo amor de deus, cara O cara era parado na torre, velho E se atira no cara ele tanca Daí ele consegue te matar Gosto, cara Primeiro tiro do lado, assustei Ah, ataque aéreo Não, tchau Cai ali de novo o ataque, né Se cair aqui é sacanagem Cai ali Cai ali Já já ele vai dar a cara aqui, ó Olha lá Cois pedra aí, mano Meu Deus Mata, 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 vai Ah, morreu Início da rodada Oink 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 O que é? A gente não tá ganado Foi Tá ganado por ele Tá lá na torre, mano Estive com medo de morrer pra lá, mano Na hora de avançar ali Sabia que você ia comer desse jeito o túnel ali Estranho falar isso, comer o túnel, né? Coisa feia Início da rodada Tá bom, vamo lá Olha lá, pegando ferro, mano Olha onde pegou o tiro ali, ó Olha aí, mano Pega, mano Pega Pega Mano, eu fico preso por causa dos caras do... Do... Do turno ou não da... da torre Pera aí, vou fazer um bagulho aqui Pra ver Eu sei que você está fazendo Tem um camper nessa... Há um camper nessa... Matei, eu acho Olha aí, o que você está falando Esse é o outro que vai subir na torre Inicio da rodada. Inicio da rodada. Inimigo atingido. Obrigado. Ia tá difícil sair do respawn, né mano. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Ta lá. Mano. Inimente atingido. Inicio da rodada. Tem que ir dominar esse túnel aqui, mano. Inicio da rodada. Tem que ir dominar esse túnel aqui, mano. Inicio da rodada. Olha lá. O Eliezer lotou o cara. O boa, matou o cara da toa. Mas o Eliezer morreu aqui. Carinha chato, mano. Olha o Heisuke, mano. Inicio da rodada. Para de atalho de novo, quer ver? Olha lá. Que do céu, mano. Tem um pouco disco, velho. Olha o outro aqui com o Tornet na mão, velho. Tancou. Eu acho que é uma tática boa, cara. Que funciona, né? Vou me encher de proteção. E vou ficar de camper. Quando eu tankar, eu mato o cara. E depois eu me curo no... No magic kit. Tática boa. Oxi! Olha que jogo podre, mano. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara tem que ter a segunda chance. Porque se ele não tiver a segunda chance, ele morre na primeira, tá ligado? Porque... Porque... Ele precisou tankar para poder te matar, tá ligado? Não adianta. O cara pode... Pode ficar bravo. Pode, pelo falar assim. Pode, enfim, fazer o que for. Mas ele sabe que é isso. Que se ele não tivesse... Que se ele não tivesse... Que se ele não tivesse tankado a primeira, ele teria morrido. Porque, obviamente... Porque, obviamente, ele tankou, tá ligado? Então, é isso. Se ele não tivesse tankado, ele não teria matado. Então, pode falar o que for. Mas... Ele... Quem faz isso, já tem consciência de que é por isso que ele mata. Entende? Para aí, não? Olha isso, mano. Para ficar parado de fall no túnel, mano. Puxa! Vamos matar aí, doido. Olha lá, agora ele avançou um pouquinho. Ele usou um pouquinho para plantar uma mina. Já é uma... Já é um avanço, né? Já é um avanço. Saiu da play para plantar uma mina. Já é... Uma coisa. É, eu sabia que é a tomada esquerda. Cadê meu time, velho? Ah, aqui ó. 0-0, 1-18 e 14-30. É difícil mesmo. Vai matar mais cinco, só para matar quarenta. Aí... Ah, tá bom. Tem um cara aqui. Matou torrent. Tem um cara aqui. Matou torrent. Tchau, gente. O Elias foi... O Elias foi... O Elias foi... Tá com pregui bom, mano. 22-40. Normalmente, tipo, é cinco-40. Vai vim. Ué. Vem. Desnei, já. Caraca. Nasdao, antes de uma vez. Consegui matar os 3 rapidão agora, mas não vai dar não. 4, vou avançar aqui. Esse aqui? É, deu não. A Alice ficou lá em cima, velho. Hack? Cada um barra um chama o outro de hack. Ficamos 2.0 exatos, 38 e 19. Meu Deus, mano. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui na Sabinha B. E é nóis, mano. Fijam bem Deus e até a próxima. E aí 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 E aí